E finalmente saiu o trailer de Godzilla vs King Kong, aquele filme que ninguém, absolutamente ninguém pediu, mas que todo mundo agora vai ficar louco para assistir e que não sei como é que não pensaram antes, né? Quem é que não quer ver um monstro gigante e um gorila gigante se batendo? Mas é sobre isso que a gente vai ver na aula de hoje, então se você já gosta desses filmes, então fica aqui, porque a gente vai aprender um pouquinho de inglês com o trailer de Godzilla vs King Kong. Let's go! E antes da gente começar aí a primeira cena, deixa eu só contextualizar vocês para o que está acontecendo no trailer. Bom, o trailer ele é bem simples, rápido, é dois minutos e pouquinho, porém ele já começa com uma frase que vocês vão ver, porque o Godzilla ele simplesmente está atacando a humanidade por um motivo que ninguém sabe ainda. Então o trailer já começa desse jeito aqui que vocês vão ver, observa aí. E nesse caso, a cena já começa dramática, com meio que um suspense, com a frase This is our only chance. E nós já vamos começar estudando essa frase com a qual eles começam mesmo. Nessa frase eles usam a palavra only para representar algo que é unique, que não tem outro no mundo, é só aquilo ali. Então sempre que você escutar only, você também vai ter que ter essa ideia, esse contexto aí na sua cabeça. Toda vez que alguém usa a palavra only, está querendo se referir a algo que é único, que não tem nenhum outro no mundo. Então, por exemplo, digamos que o cara chegue na mulher e diga You are the only one I love. Nesse caso aí, ele está mentindo. Brincadeira. Nesse caso aí, o only, ele é usado para indicar que ela é a única. Ou seja, não tem outra mulher que ele ama. Entendeu? Então, é a mesma ideia que se dá no trailer. Eles falam These is our only what? Only chance. Ok? Então eles falam que aquela ali é a única. A especial, né? A chance deles. Então nesse caso, eles falam que aquela chance, aquela oportunidade que eles têm, Is unique. Ok? Is the only one they have. Mas logo depois de falar isso aí, eles falam a próxima frase, que é essa daí que está aparecendo para vocês. We have to take it. E nesse caso aí, quando se trata dessa frase, ela já começa We have to. E a grande chance de quando você ver o have to em uma frase, é que logo depois ele venha seguido de uma obrigação. Porque é geralmente assim que acontece. A gente geralmente usa o have to para indicar que a gente tem que fazer algo. E isso realmente acontece nessa frase, porque eles falam We have to take it. Eles usam o take it para indicar que eles têm que fazer o quê? Agarrar, aceitar aquela opportunity. E nesse caso, é isso mesmo que acontece. Depois do have to, vem algo que na cabeça deles eles têm que fazer. E no caso, eles usam take it. E o take, nesse caso, é usado para indicar que eles têm que pegar ou agarrar aquilo ali que eles estão citando. E no caso, nesse caso específico, eles têm que agarrar the opportunity, the chance. Ou seja, a oportunidade que eles têm de fazer alguma coisa ali, que a gente vai entender que oportunidade é essa. Tá? Calma aí. Então, nesse caso aí, a gente tem o seguinte que vai aparecer aí na tela para vocês. This is our only chance. Então, o que é a única oportunidade que eles têm? Então, nesse caso aí, eles falam This is our only chance. Ou seja, essa é a única oportunidade que eles têm. E logo depois eles falam We have to take it. Ou seja, nós temos a obrigação de o quê? De aceitar ou aproveitar essa oportunidade. O que já foi citado, que no caso, é a oportunidade. Então, a gente entendeu que eles têm uma chance, uma opportunity, que é unique. Ou seja, it's the only opportunity they have. The only chance. É a única chance, a única oportunidade que eles têm. E que eles têm que aceitar. They need to take it. They have to take it. Porém, ele falou, falou E que chance é essa? Que oportunidade é essa que eles têm que agarrar? Vamos descobrir agora. We need calm. The world needs them. To stop what's coming. Nesse caso, eles já começam falando We need calm. E o que significa we need calm? O verbo need é usado quando se há uma necessidade. Por exemplo, digamos que eu esteja com sede aqui agora. Então, I need water. Ok? I need water. Porque é uma necessidade que eu tenho. Mas nesse caso, eles falam que eles need calm. Ou seja, eles precisam desse gorilão que está aparecendo. E por quê? Por causa da outra frase que vai aparecer aqui pra vocês. Olha. The world needs him to stop what's coming. Então, nesse caso, eles falam que eles precisam desse gorilão para stop. Algo que está coming. Ou seja, algo que está vindo. Eles ainda não falam o que é esse álbum, mas vocês já sabem pelo nome do filme, provavelmente. Não é mesmo? Mas é basicamente isso que vocês têm que prestar atenção. Eles falam We need calm. Por que eles precisam do Kong? Porque o Kong is the only one that can stop what's coming. Ou seja, ele é o único que consegue parar o que está vindo. E essa já é a primeira cena do filme, no caso do trailer, e que é ultra mega impactante. Mas agora a gente vai continuar vendo mais umas cenasinhas. Ah, e no final das cenas a gente vai ter um exercício pra ver se você realmente entendeu o que está se passando aqui, mesmo sem a legenda. Então não perde esse vídeo todo. Fica aqui comigo até o final, hein? E antes da gente começar a cena 2, eu só quero falar que se você já está gostando da ideia da gente estar vendo esse trailer e aprendendo um pouco de inglês com ele, então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente muito aqui. Porque o YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante, que ele é legal pra ajudar as pessoas realmente a aprender inglês. Então se você quiser dar uma ajudinha aí no canal, já deixa o seu like e se inscreve aí, não demora nem um segundo e ajuda a gente pra caramba. Mas agora sim, bora lá pra cena 2, hein? Então o cara já começa explicando o plano dele, que é usar essa child, child é uma palavra usada pra se referir a seres humanos que tem menos de 13 anos, por assim dizer, porque aquela child is the only one, ou seja, is the only person, is the unique person, é a única pessoa que consegue o quê? Se comunicar com o Kong, com quem o Kong se comunicaria de volta. Então ele já começa explicando isso, e a gente vai entender mais um pouquinho sobre essa criança aí, e a conclusão que a mulher falou aí também, que vocês já viram, mas vamos continuar vendo de novo essa parte, se liga. Então a mulher, ela concorda com o cara, e ela já começa falando usando o verbo new, que é o verbo know, no passado, que indica que ela já sabia de algo, no caso, ela sabia que ela e o Kong podiam se comunicar. E é por isso que ela fala, they had a bond, ou seja, they, o Kong e a menina, tinham uma conexão, ou seja, uma ligação muito grande. Então bond é realmente usado para indicar essa conexão, uma ligação forte. E é por isso que a gente tem a cola super bond, porque é uma cola que traz uma ligação muito forte. Não sei por que eu fico fazendo isso aqui, porque assim, prende a mão aí e vê se consegue desfazer isso aqui, se você apertar os dedos assim. Não consegue, cria um bond muito forte, ok? Então sempre lembre-se dessa palavra, e ela explica que o Kong e a menina tinham uma bond, ou seja, uma ligação muito forte. Agora vamos continuar para ver o outro detalhe que ela fala aí. E aí ela explica como é que ela sabia que a menina e o Kong tinham uma conexão muito forte, quando ela fala a seguinte frase. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her, and I think that in some way Kong did the same. Quando ela fala nowhere, ela quer dizer zero places, ou seja, zero lugares. Então a menina não tinha para onde ir, e ela fez, e no caso a mulher fez uma promise, ou seja, disse algo que ela cumpriria para a menina. Essa promise foi to protect her, ou seja, fazer o necessário para que her, a garotinha, estivesse em segurança. E aí ela termina explicando dessa maneira, e aí depois ela fala, I think Kong did the same. Depois que ela falou que fez uma promessa para protect her, the girl, the child, ela disse que também achava que o Kong tinha feito the same, ou seja, tinha feito a mesma promessa, que ele protegeria a garotinha. E aí eles começam a explicar um pouquinho mais, que finalmente a gente vai entender quem que era o culpado por essa situação. E aí depois que ela explica isso, eles já mudam a cena do trailer ali, para explicar quem é o culpado de toda essa situação, e por que eles precisam do Kong, que precisam chegar ali na menina para a menina ajudar eles. Então, bora lá para a próxima cena, Lucas. Pera, 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 mas antes da gente ir para a próxima cena, deixa só eu te dar um recado muito importante. Se você quer aprender inglês, ter uma noção mais clara do seu objetivo e de como que você quer atingir esse objetivo, é algo muito importante para você conseguir chegar e conseguir entender o que você tem que fazer para aprender inglês. Foi por isso que eu preparei um e-book que vai te ajudar a criar um plano mais prático para você conseguir listar o que você tem que fazer para aprender inglês em 2021. O e-book está aqui na descrição e é só você clicar para fazer o download gratuito do e-book, tá certo? Então, é um presente meu e da equipe aqui da Easy Peasy para vocês, eu espero que vocês gostem, mas agora, bora lá continuar que esse trailer está muito da hora. Pois é, galera. Então, o problema nessa situação toda deles terem que buscar o Kong é o Godzilla. E por que o Godzilla é o problema? Pela frase que aparece aí, ó. He's hurting people. O que significa to hurt someone? O verbo hurt é indicado para mostrar que a pessoa causou dano a alguém, tanto emocionalmente como fisicamente, vai depender do contexto. Então, por exemplo, se eu der um soco em uma pessoa, provavelmente ela vai rir de tão fraco que eu sou. Brincadeira. Provavelmente a pessoa vai... I'm going to hurt the person. A pessoa vai ficar machucada, né? Eu vou machucar a pessoa. E é por isso que eles precisam do Kong. O Godzilla já está causando esse problema todo. Mas, aí que tá. Depois que eles falam isso, eles vão falando mais uns detalhes. E é em outra parte do trailer que a gente vai ver agora. Bora lá. Nessa cena, a atriz Millie Bob Brown, que ficou famosa... Ficou famosa, não. Ela já era, mas que emplacou no filme Nola Holmes, diz o seguinte. Vai aparecer aqui na tela novamente para vocês, ó. There is something provoking him that we are not seeing here. E nesse caso, quando ela fala there is, ela quer indicar que existe algo que é o que ela vai falar logo em seguida. Mas, eu só quero trazer atenção para algo. Aqui no Brasil, a gente usa muito tem, o verbo ter. Por exemplo, tem um lápis em cima da mesa, ou alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, eles não usam o ter, o verbo have, tá? Eles usam there is para singular e there are para o plural. Então, fiquem atentos com isso, porque o americano não fala que nem o brasileiro. Então, ao invés de falar, tem um lápis na mesa, eles falam, existe um lápis na mesa. Beleza? Só um ponto para vocês prestar atenção, mas vamos continuar vendo mais um detalhe. Então, a gente viu que ela disse que existe, e logo depois ela vai explicar o que existe. Só que ela não sabe o que existe. Então, ela quer indicar que é algo, mas que ela não sabe o que é. Então, ela usa o something. Sempre que você quer indicar que algo está em algum lugar, ou que é alguma coisa, mas que você não sabe exatamente o que é, você pode usar o something. Por exemplo, eu estou aqui com minha mug, e se eu balançar aqui, vou colocar aqui perto do microfone. You can listen a sound, ok? A noise, vocês conseguem escutar, não é? Então, vocês percebem que o quê? There is, existe, something in the mug. Então, eu sei que existe something. Eu sei o que que é? Eu sei, vocês não, né? Então, para vocês, there is something. E aí, eu vou mostrar que é só uma tampinha aqui que eu coloquei, só para isso. Então, deixa eu tirar daqui, né? Porque depois eu tenho que tomar um cafezinho, eu quero ficar sujando aqui this mug. Mas, beleza, vamos continuar. Deixa eu só guardar essa canega aqui, eu já voltei aqui. E aí, ela fala o quê? There is something. Então, a gente entendeu que ela disse que existe alguma coisa que ela não sabe o que que é. Então, there is something. Depois, realmente fica como se fosse alguma coisa. There is something provoking him. O que que é provoke? É quando você fica, realmente é bem parecido com o português. Sabe quando você está jogando alguma coisa e aí você fica, eeeh, vai perder, cara. Nem adianta, você não vai conseguir ganhar de mim, não. Cara, você é muito ruim, você não vai ganhar de mim. You are provoking the person. Você está fazendo o quê? Está fazendo a pessoa ficar o quê? Mais atiçada, mais estressada contigo. Então, you are provoking that person. E ela fala que é algo que está provocando a pessoa, no caso, o Godzilla, que eles não estão vendo. That they are not seen, ok? E aí, logo depois, o cara fusa uma frasezinha para concordar com a atriz lá, né? Quando ela fala isso, que tem algo que está provocando Godzilla, que eles não estão vendo. Ele fala o seguinte, ó. Então, você pode usar realmente a frase, I'm off the same opinion, para dizer que você concorda com a pessoa, com o que a pessoa disse ali. Beleza? E agora vamos para mais uma cena desse trailer, que é muito legal. Que cena! Essa daqui é uma das últimas cenas do trailer e também vai ser a última cena que a gente vai ver aqui, galera. E essa cena, o cara começa perguntando, who bounds to who? Ou seja, quem se... No caso, os dois são monstros e eles querem saber quem vai se colocar em uma posição de respeito para reverenciar a outra pessoa, que é o verbo bound. Geralmente, a gente... We bound to important people, like the king, the queen. Ou seja, a gente vai fazer essa posição de respeito para reis, rainhas, posições importantes, tá? Uma posição de respeito. E quando ele perguntou who bounds to who? Aí, a mulher falou essa frase que ela diz aí de novo. Coloca, Lucas, que essa frase foi massa. Kong bows to no one. Então, nessa frase aqui, a mulher está indicando que o Kong até se curva, só que para no one. Ninguém. Então, ela está indicando que vai ter porradaria aí, porque nenhum vai desistir. Um é um lagarto, que não tem muita consciência, por assim dizer, e o outro é o Kong, que, meu amigo, está lá com o machadão, acabar com o Godzilla. Então, vamos descobrir o que vai acontecer nesse filme, mas ela quis indicar que vai ter porradaria, não vai ter como escapar não, entendeu? Até porque o Kong, ele é o King, por isso que é King Kong, o nome dele é Kong, só que ele é o rei, por isso que ficou King Kong. Então, esse filme eu acho que vai ser um pouquinho da hora, que nem eu falei. É aquele filme que ninguém estava pedindo, tipo, mas que todo mundo agora vai assistir. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes da gente finalizar, essa dali foi a última cena, eu preparei uma atividade que o Lucas vai colocar aqui pra vocês, que é simplesmente, vai passar algumas das cenas, não todas, sem legenda, com algumas perguntas pra ver se vocês realmente entenderam o que se passa ali. Então, bora lá e depois eu volto com o recado final aqui pra vocês. This is our only chance. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. Here we go. We never settle because we know we've been. Here we go. We want to attack. Leave you at it. Pois é, galera, e aí? Quem que você acha que vai ganhar? O Kong ou o Godzilla? Comenta aí embaixo quem que vai dar uma surra no outro, quem que você acha que vai ganhar essa luta entre Godzilla ou Kong, ou se você acha que no final os dois vão ficar amigos e vão entender por que eles estavam lutando, e aí vão lutar juntos? Eu tenho essa teoria, tá? Porque não faz sentido. Você vê que a Millie Bob Brown falou lá que tem alguma coisa que tá provocando ele que eles não tão vendo. Talvez o Kong só esteja querendo proteger ali, e o Godzilla também, e aí no final eles vão ver que eles são inimigos em comum, e aí o que que ele vai fazer? Eles vão lutar juntos. Não sei. Pode ser que isso aconteça, eu não entendo muito desse universo. Mas comenta aí embaixo quem que você acha que vai ganhar, ou o que que você acha que vai acontecer nesse filme. E eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. E eu te vejo na próxima semana, mas antes, se você já gostou, deixa o seu like aí e se inscreve no canal, hein? Se você ficou até aqui, é porque você quer aprender inglês, e toda semana a gente tá tendo um vídeo novo, hein? Eu espero que você tenha gostado, e te vejo na próxima aula. Legendas por TIAGO ANDERSON Me